Fala galera, aqui o Thiago do descontopassagensaereas.com.br e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a reabertura, no caso, do comércio, dos bares e de tudo mais no Nordeste. Então fica comigo no vídeo que eu tenho certeza que vai te ajudar muito. Roda a vinheta! E se você ainda não é inscrito no canal do descontopassagensaereas.com.br se inscreve agora, porque todos os dias a gente está aqui passando somente as melhores ofertas de passagens aéreas promocionais, dicas de viagem, notícias e muito mais diretamente para você, pessoal. Então vamos lá, a primeira coisa que você sempre deve fazer é entrar no site descontopassagensaereas.com.br que é aqui, pessoal, que eu sempre coloco todos os dias, sem faltar nenhum dia, as melhores promoções e, no caso, notícias de passagens aéreas, tá joia? Então vamos lá, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os destinos aí de férias do Nordeste, né? A gente vai ver se já foram reabertos ou não, então fica comigo, então vamos lá. O primeiro destino seria a Bahia, tá? Em Salvador foi liberado a abertura do Mercado Modelo, ok? Então você já pode ir lá tranquilamente e caminhar, passear no Mercado Modelo sem problema nenhum e nos Shopping Centers, tá? Já as praias estão parcialmente abertas. Em Mata de São João, Morro de São Paulo, Porto Seguro e Itacaré, as praias estão abertas. Então pode ir tranquilamente que não está mais tendo problemas em relação a isso. Restaurantes e hotéis estão funcionando sim, mas estão seguindo os protocolos de segurança. Alguns hotéis estão com aquele esquema lá de 50% de lotação, mas isso aí acho que não está tendo muita fiscalização. Enfim, eu acredito que não esteja funcionando essa parte de fiscalização, então você pode ir tranquilamente também. Infelizmente aí está funcionando, mas não sei se está funcionando esse protocolo aí não, tá? Na Península de Maraú foi aberto o turismo, mas é necessário o teste para Covid-19, tá? Vamos lá, em Ceará, as praias de Fortaleza, Geri e Canoa Quebrada foram reabertas para o turismo, pessoal. O Estado está seguindo um rígido protocolo dessa forma aí, realmente funciona, tá? Eu fiquei sabendo que lá realmente é muito mais rígido que os outros locais e os hotéis e restaurantes estão funcionando com capacidade reduzida de 50%, tá? Em Geri é obrigatório o uso de máscara, claro, todos os lugares são, tá? Mas em Geri eles estão muito chatos com isso. E distanciamento de 2 metros entre as pessoas. O tempo de permanência no local também foi reduzido e você só consegue geralmente ficar até 10 horas nos bares, pousados, enfim, em qualquer lugar que você ir, tá bom? No Maranhão, o Parque Nacional dos Lenhões Maranhenses já está aberto, pessoal, para visitação e banho permitido nas lagoas. Os veículos de passeio são limitados a 55% da capacidade e São Luís também foi liberado à abertura dos restaurantes, mas os museus da cidade estão fechados ainda, tá joia? Na Paraíba, grande Paraíba, maravilhosa Paraíba, em João Pessoa foi liberado banho de mar e atividades na areia, na praia, tá? Comércios e restaurantes também foram autorizados a abrir. Infelizmente, na praia os banhos, né, eles estão meio chatos com eles, mas já está começando a se liberar, tá bom? Então pode ir que você vai poder se banhar sem problema algum em João Pessoa. Em Cabedelo, as praias de Intermares, Poços e Cambuinha foram liberadas para o banho, pessoal, tal como o passeio de catamarã no Parque do Jacaré. Então tá liberado para aí, ok? Em Pernambuco, em Recife, as praias foram reabertas e aglomerações seguem proibidas, tá? Bares e restaurantes podem funcionar até às 10 horas. Pessoal, a gente sempre segue esse mesmo protocolo dos bares e restaurantes até às 10 horas da noite e 50% de capacidade, tá bom? Para bares e hotéis, ok? As praias de Porto de Galinhas estão abertas de 4 horas da manhã até às 4 horas da tarde. Uso da máscara obrigatório, tá bom? Barracas e quiosques ainda estão fechados e os restaurantes estão permitidos até às 10 horas. Isso é em Porto de Galinhas, tá bom? Fernando de Noronha vai reabrir para todos os turistas a partir do dia 10 do 10 de 2020, ou seja, a partir de amanhã, né? Antes, só os turistas que tinham contraído vírus eram permitidos de entrar na ilha, o que é uma loucura isso aí, porque eu acho que não tem nada a ver, mas a partir de amanhã vai ser tudo liberado, tá joia? No Rio Grande do Norte, em Natal e Pipa, já foram autorizados a abertura das praias, comércios, restaurantes e hotéis. Restaurantes também liberados até às 10 horas, tá? Em Pipa e o consumo de álcool está proibido nas ruas. O cajueiro de piranguí está liberado para turistas, mas seguindo diversas normas de segurança. Pessoal, vamos ver como é que está em Sergipe. Em Aracaju foi autorizado a abertura das praias no dia 28 de agosto, já tem um tempinho, tá? E estão funcionando normalmente, seguindo essa ocupação máxima de 50%. Em Alagoas e em Maceió foi autorizado a abertura das praias e barracas de praia, tá? Os guarda-sóis precisam ficar a uma distância de 3 metros umas das outras, mas já estão funcionando. Os bares e restaurantes e hotéis voltaram a funcionar normalmente. Em Maragogi, piscinas naturais foram reabertas e os barcos podem operar com capacidade máxima de 50%, tá? E por fim, no Piauí, pessoal, todas as praias de Paranaíba e Barra Grande do Piauí foram reabertas em setembro, já tem um tempinho já, e estão tudo liberados, tá bom? Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fala pra gente aí nos comentários o que você achou dessa reabertura geral aí do Nordeste. Conta pra gente se tem alguma praia aqui que eu não falei, ou que vocês têm dúvida ainda se foi ou não reaberta. Pessoal, muito obrigado por tudo. São vocês que fazem eu continuar com esse trabalho. Muito obrigado mesmo, tá? Não deixa de se inscrever no canal. Muito obrigado, um forte abraço e até amanhã, pessoal. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!